A luta co-principal do UFC Tampa Bay, que terminou agora há pouco na Flórida, o veteraníssimo Cubs Swanson, vindo de quatro derrotas consecutivas, simplesmente não podia se dar ao luxo de perder mais uma. Seu adversário, Crone Grace, por mais que tenha um sobrenome muito pesado, apenas estreara no UFC na última rodada. Então, Swanson basicamente lutava pelo seu emprego. E essa situação toda explica a abordagem extremamente conservadora, prudente, cautelosa, abordada pelo americano no primeiro round. Afinal, tudo que ele não queria era ser grampeado, quedado e finalizado pelo filho do lendário Rickson Grace, que estreou no UFC fazendo exatamente isso contra o Alex Caceres, o Bruce Leroy. E eu entendo muito bem quem apostou no brasileiro raciocinando da seguinte forma. Bom, quatro das últimas seis derrotas do Swanson foram por finalização. Ele tem uma clara deficiência no chão, então o Crone é o cara para repetir a dose. Mas o ponto que me fez apostar no Swanson, lá no post do Instagram do sexto round tradicional, que eu sempre deixo antes dos eventos, foi que todos os caras que arrancaram os três tapinhas dele o trabalharam para isso. Digo, todas essas finalizações não foram gerações espontâneas. Eles chegaram nelas através de muitas quedas, rounds e rounds de domínio em pé, knockdown no caso do Renato Moicano e por aí vai. E em apenas cinco lutas de MMA, o Crone, que ainda é um iniciante nessa nova modalidade que é o MMA, não mostrou nenhuma evidência que tem um volume de jogo grande o suficiente para soterrar um veterano e fazer o trabalho. E eu não estava errado. No primeiro round, como eu vinha dizendo, o Cub Swanson apenas batia e saía. 90% dos golpes foram jabs, rolou também um ou dois diretos, ganchos na linha de cintura, mas era um e circular. Um e circular. O objetivo, claro, é evitar que o brasileiro encurtasse a distância para chegar, nem que seja no clinch, né? Mas aí no final do primeiro round, o Swanson já estava tão confortável fazendo isso com tanta facilidade que começou a alongar, fazer combinações de dois, três, quatro golpes. Só que como bater e praticar movimentação ininterrupta cansa bastante, né? O Swanson não parou na frente do Crone em nenhum momento. Já no segundo round, sua energia caiu, a performance também, e o brasileiro conseguiu encurtar e chegar mais perto. E aí é que, na minha opinião, bate toda uma frustração de quem não entendeu absolutamente qual foi a estratégia que o Crone queria usar. Porque o que a gente espera de um faixa preta, filho de uma lenda, campeão mundial de jiu-jitsu contra um adversário bem mais velho, desacelerando o que já está lidando à distância? Claro, botar pra baixo e vamos ver do que o Swanson é feito por lá, que é o seu ponto fraco. Mas não, o Crone optou por chegar perto e trocar soco no clinch. Até o final do terceiro round, quando tentou uma, Crone tinha tentado um total de zero quedas. Ele tentou puxar pra guarda três vezes, mas um single leg, um double leg, um body lock, nada, zero. E aí é óbvio que mesmo com mais gás, ele perdeu na trocação por um cara que troca mãos há 10, 12, 13 anos a mais do que ele. O Cub Swanson aterrissou 50 golpes significativos a mais, foi 130 e tantos a 80 e poucos. Se tem uma boa notícia que a gente pode pinçar pro Crone a partir dessa performance é que o cara tem uma capacidade de resistir a golpes bem acima da média, né? O popular queixo e muito gás, do ponto de vista cardiovascular, é um cara top, né? Ele que pratica triatlon lá com os irmãos Dias na Califórnia. E pegou um ex-top 5, um cara com cinco vezes mais experiência profissional do que ele e ficou com uma cara que se fosse uma luta de cinco rounds, o Swanson não aguentaria bater até o fim e poderia ficar pelo caminho. Mas ainda assim, a estratégia não me pareceu muito boa e a grande virtude do Crone em boa parte da luta foi aguentar castigo. Ele caminhava pra frente o tempo inteiro, dominava o centro do octógono, é verdade, mas foi um alvo fixo por muitas vezes. Meu amigo e colega jornalista Marcelo Alonso, que participou da transmissão no combate, postou no Twitter vendo o copo meio cheio, dizendo que se o Crone melhorar um pouco na trocação com o nível de jiu-jitsu que ele tem e com essa capacidade de resistir a golpes e com a frieza dentro do octógono, ele pode vir a ser um grande lutador. E eu não discordo dele, acontece que o Crone já não é mais um garotinho, tem 31 anos e essa evolução precisa acontecer num curto espaço de tempo pra ele poder prosperar numa categoria tão complicada como essa, até 66kg no UFC. E o que mais me impactou negativamente hoje foi a forma de raciocinar a luta. Ou seja, um cara que é um grande prodígio no chão, de novo, entrou para lutar boxe. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, a minha leitura do UFC Tampa Bay. Comentem livremente aqui embaixo o que vocês acharam dessa luta. Nesse domingo eu vou fazer um vídeo falando sobre a derrota da Mackenzie Derne, que também, assim como o Crone, perdeu a sua invencibilidade no MMA nesse mesmo evento. Fechado? Muito obrigado pela audiência de todos, um grande abraço e até a próxima.